Tutorial da caneta, o drible mais humilhante do futebol. Eita, vai aonde, zagueirão? Bora pro vídeo. Pra fazer, basta você segurar o R1 e o L1 e jogar o analógico da direita pro lado onde você quer que a bola vá. Mas se preparem que o vilane vai soltar algumas pérolas tipo essa. Abriu o estojo, distribuiu a caneta. De resto, é só ter cuidado pra não perder as amizades. Beleza, meus manos? Tamo junto. E bora jogar!